Olá, tudo bem? Neste tutorial você vai aprender como gerenciar grupos, importar e exportar. O botão de exportar está disponível para você, o importar ainda não está disponível, está em desenvolvimento, ok? Grupos, exportar, grupos, categorias, exportar. Você consegue exportar aqui grupos em uma planilha de Excel. Da mesma forma, grupos, categorias você consegue exportar, ok? Vai ficar salvo no seu computador em Excel. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal e fiquem na paz.